Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. There are three types of PLDs. There are three types of PLDs. Tchau, tchau. 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 Um cara, um cara, um cara. Um cara, um cara, um cara, um cara. Um cara, um cara, um cara. 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 Obrigado. 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 as a decoder and a programmable or array and programmable or array the programmable or gates implement the boolean function in sum of mean terms implement the boolean function in sum of mean term form in sum of mean term form mean 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 terms okay so now start we start we start O que é isso? Both and and or arrays are programed. In PLA, both and and or arrays can be programed. The product term in and array, the product term in the and arrays may be shared by any, or gate, to provide the required sum of product implementation. The product term in and array may be shared by any, or gate, to provide the required sum of product implementation. PLA is similar to PROM, except that, PLA does not provide, PLA does not provide full decoding of the variables. PLA does not provide full decoding of the variables. PLA does not generate all the mean terms. PLA does not provide full decoding of the variables. PLA is replaced by an array of and gate. The decoder is replaced by an array of and gate. The decoder is replaced by an array of and gate. That can be programed. That can be programed. To generate any product term. To generate any product term of the input variables. of the input variables. The decoder is replaced by an array of and gate. Again, the sub is combined with a function of o 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